ai voltando como eu vinha como eu ia dizendo é fica difícil saber quem vai vencer porque eu já vi os dois aí vencendo um tirando o outro em campeonatos então vou ver quem hoje quem vai levar melhor chuchu testando a poison dele agora que que você ta achando dessa poison do chuchu ai Alex? é o esperado né, forte né, qualquer personagem que o chuchu pegar acho que ele vai bater muito bem mas eu acho que o chuchu ele tem um perfil de jogo bem ofensivo assim isso é bom que exercita o perfil mais defensivo dele né sim bora lá ta valendo valendo com uma grande vantagem ta valendo ai bota um cheque ta valendo uma grande vantagem ai do chitão muita pressão e olha a coca bateu palminha o chitão ainda agora é se eu fosse chuchu não perdoaria essa palminha não tirem as garrafas de perto do chuchu hein vamo lá vamo ver se o chuchu vai conseguir se adaptar bom chorio mais uma vez ali mas ta difícil pro chuchu no canto da tela o chitão ainda ta fazendo as a jogar as características dele ai ah conseguiu um bom air to air ali ah legal um abraço ai pra galera do steam que ta nos assistindo um abraço ai pra vocês todos e obrigado por ta acompanhando muito bom chuchu muito bom chuchu muito bom chuchu muito bom chuchu né sim sim sabia que tinha golpe no ar 1 a 0 ai pro chuchu 1 a 0 chuchu 1 a 0 chuchu o primeiro round avassalador o segundo já foi mais equilibrado mas vamo ver como é que o chuchu vai fazer pra se adaptar a isso vamo ver né porque querendo ou não quando você joga muito tempo com o personagem e você troca fica aquele resquício né parece que o personagem que você joga muito tempo ele se torna uma parte de você né então eu to passando por isso eu to passando por isso viu é perder esse costume é muito dificil eu que sempre joguei de balrog desde a 4 jogando pego rio agora nunca pegava outros bonecos to passando mas vamo lá chuchu começa bem sim faz parte da diversão do jogo né sim sim ta mais divertido mesmo perdendo ta mais divertido agora sair daquela zona de conforto da coisa monótona bom vamo lá round começa equilibrado bom combo do chuchu vamo ver qual que vai ser o reset ou o macete nossa bom choryuk chuchu tem uma visão muito boa pra choryuk sim sim bom onde que era ali bom vamo ver boa vantagem do chuchu agora vai começar aquele jogo com os pulos com os jaguar kicks tudo pra levar ali o chuchu agarrão agora o chuchu vai ficar com medo de tomar choryuk quem vai começar a tomar alguns agarrões né sim a qualquer momento pode vir esse choryuk agora perdeu as barras um pouco mais tranquilo e arriscou o chory ali e aqui era o que precisava pra chifar né então eu não sei o que aconteceu se o chitão tivesse dado o chory dele também eu acredito que tiraria eu não acredito nesse chory normal da poison me parece ter boa invencibilidade já o do addon tem uma boa invencibilidade bom vamo lá vantagem do chuchu na luta também é difícil zonear o addon né golpe no ar né difícil sim sim vai ter que fazer um vai ter que jogar com a poison de uma maneira não ortodoxa mas ta com uma boa vantagem no life ali mas agora a vantagem do posicionamento do addon vai derrubar e vai ganhar um mix up aí de graça depois sim conseguiu ir buscar um simples combo ali no candatela e gastou 3 vals chuchu nossa muito bom caramba levou o round 1 a 1 match point chitão match point chitão match point chitão chuchu defendendo muito bem nossa ai pressão total ta próximo de ficar tonto próximo de ser eliminado chuchu ai 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 ficou tonto chuchu matou novamente com outra coca cola chuchu demonstrando mais calma dessa vez está tranquilo acontece o campeonato ta muito bem disputado e o chuchu foi eliminado pelo chitão mas ficou top top 8 pelo menos top 8 ficou né depois a gente conseguiu pontuar agora é chitão versus guillery dark mais uma vez o dark chegando muito longe e assegurando uma boa posição no campeonato como sempre né lembrando que esse campeonato o pessoal vai juntando pontos a medida que vem participando das etapas vai somando pontos e os oito ou sete primeiros vão se classificar para a etapa final então não vai fazer muita diferença ficar em primeiro ou em oitavo ou sétimo no final das contas você vai ter a mesma chance que os demais é isso que é legal o bom que assim o que eu acho uma boa vantagem de ter um campeonato dividido assim né entre vários dias é porque tem dias que a gente acorda não tão bem não tem jeito e tem dias que a gente acorda jogando melhor e tem dias que a gente acorda jogando não tão bem então assim por mais que um dia você acorde não tão bem você vai ter chance de ir bem no geral se você for bom né isso eu acho legal porque assim você pode tem várias chances né ficar menos suscetivo a esse tipo de problema de um dia assim foram três etapas acredito que tem mais três né mais três então o pessoal que queira participar ainda tem chance de classificar para os oito e ainda vai ter um campeonato no final lá valendo uma vaga direta para ficar entre os oito com certeza se eu não me engano isso daí eu não estou muito bem certo mas acredito que vai ter mais um campeonato valendo uma vaga direta tem confirmar com a organização com o bruno lá depois aí eu tô com vontade de jogar em eu tô com vontade de jogar mas quando eu vejo o pessoal jogando eu fico com vontade hoje eu vou dar uma jogada de ronda ainda muita gente boa e a hora de aproveitar para treinar isso aí galera vocês também se puderem vim jogar aí é com a gente e aí e aí o e aí e aí Tá morando em Sorocaba ainda, Xuxu? Tá morando em Sorocaba ainda? Você vai lá na Real comer coxinha lá ou não? Da hora, né, velho? É, lá é top. Você não foi ainda? Ah, tá. Aquela padaria é boa, né? Da hora. Quando eu vou pra lá, é... É, como eu vou pra lá de vez em quando, então... Agora pra vocês que moram do lado é tentação, né, cara? Tá toda hora lá. Meu, a coxinha derrete na boca. Já foi lá em Sorocaba. Quando for, fala pra eles te levarem lá no... Já foi eleita a melhor coxinha do Brasil, já. Ah, é. Vai lá. Falou, brother. Até mais, mano. Falou, show. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Parece, então, que o Dark eliminou o Guile, né? Porque vai ser o Dark versus o Chitão. O Dark eliminou o Guile do campeonato e vai jogar contra o Chitão aqui agora. Vamos ver quem passa. Dark versus o Chitão. Dark versus o Chitão. Esperando aí pra começar essa luta que promete. também, uma luta de alto nível. STF Dark da sofrência. E o Chitão tá com... É o Nerd? Como é que é o nome da... O Nerd? Eu também não sei o patrocinador dele, o grupo, né? O Nerd, eu também não conheço. Vamos ver colocando o nome aqui, eu vou lembrar. Façam suas apostas aí. Quem leva, Chitão ou Dark? Da sofrência. O anãozinho já começa a fazer as caras dele, ó. Presta atenção nas caras que ele faz. É muito engraçado. Olha lá, olha lá, ó. É uma sofrência... Sofre demais. Fazendo um botão check aí. O que é 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 Obrigado.